Cara, eu vou falar pra você, irmão, o que tá sendo tendencioso agora no momento, não é ser jogador de futebol, mano, é você ser MC, seja lá de funk, de rap, ou de batalha, ou trap, é a febre do momento, mano, a juventude tá sendo motivada por essa onda musical. Então você pode ter certeza que daqui o tempo a nova geração vai falar assim, puta, a Batalha da Aldeia foi onde fez eu querer começar e aí você vai ver um artista muito foda que se inspirou em vocês, mano. Eu recebo recados todos os dias, mano, todos os dias, moleque de todos os lugares, mano, pedindo uma oportunidade, mano, tá ligado? E é difícil você conseguir dar oportunidade pra todo mundo, mano, é muito, muito, muito difícil. Então nessa quarentena, o que salvou meu coração nessa quarentena foi uma parada que se chama BDA Digital, tá ligado, mano? É um projeto que foi criado na quarentena e que não vai ficar só na quarentena, tá ligado? Que são moleques de qualquer lugar do Brasil, tá ligado? De qualquer lugar do mundo. Tem até português que batalha, é brasileiro que mora nos Estados Unidos, mas com o seu celular você vai estar aparecendo lá na live da aldeia, tá ligado, mano? E mostrando sua tarefa. Vocês vão continuar. Vamos continuar. Que foda, tá ligado? Foda, mano. E estamos precisando de apoio, tá ligado? Principalmente de agências de turismo. Por quê? Quando a quarentena acabar, a gente quer fazer a extensão da BDA Digital, que aí a gente faz todo mês a batalha dos campeões do mês. Aí a gente quer pegar esse campeão do mês e pagar uma passagem pra ele ou conseguir um apoio que a gente precisa pra trazer ele pra batalhar contra o Kant, pra batalhar contra os moleques, entendeu, mano? Esse é o meu maior desejo, mano. Por quê, velho? Esses meninos, mano, eles não abandonam a gente, tá ligado, mano? Tipo, uns moleques que, tipo, porra, velho, tá fumegando. As melhores batalhas estão sendo as digitais, velho. E aí a gente fez um teste. Então colocamos um moleque de 13 anos da internet, da BDA Digital, pra batalhar com dois moleques que foram pro nacional. Inclusive um foi campeão nacional. E um moleque de 13 anos do Nordeste ganhou do mês. Ganhou? Quem era os moleques que foram campeões nacional? O Nel, que foi pro nacional, e o M. Charles, que foi pro nacional. Ah, o M. Charles ganhou o último, né? Cara, eu acho o M. Charles muito pica, velho. Ele é muito bom. Caralho, ele é muito bom, velho. Ele parece com você. Parece, viado. Ele fala assim, mano, mó da hora o Charles. Na moral, já trocamos o DM. Mano, cola aí também. Esse cara é muito pica, velho. Muito resenho. O moleque é muito da hora. Ele é muito da hora. Eu sou fã desse... Você assistiu a final? Assisti, mano. Puto, o moleque dá o mau show, mano. Cara, ele é muito bom, velho. Traz esse moleque que é só risada, velho. Ele é só risada. Quando eu comecei a ver as batalhas dele, eu falei, mano, é esse moleque. Foi a mesma coisa quando eu vi o Jaya. Quando eu vi o Jaya, eu falei, mano, que moleque zica. Quando eu vi o Charles, eu falei, mano, caralho. São pessoas que são autênticas e você já... Ou você vira fã na hora, ou... Mano, eu virei fã na hora. Você se identificou, né? Se identifiquei na hora, mano. Mó zoeira. Aí, quando eu vi um menorzinho de 13 anos... Ganhando do campeão nacional. Ganhando desses moleques que são inspiração pra uma geração, eu falei... Opa. Rola... A nossa peneira aqui, ó. Olha a nossa próxima peneira, velho. Essa aqui vai ser uma peneira que tem uns moleques daqui de São Paulo que tá toda quinta, porque agora a gente democratizou total, mano. É tudo seletiva. Se quiser tá na BDA digital agora, a gente fazia sorteio online. Tava bombando sorteios. Mó galera, ficava mó frustrado. Não fui sorteado, porque só vai no final das contas 16 lá pro bagulho. Aí, tipo, a gente faz o quê? Fizemos um servidor do Discord e... Colocamos as seletivas lá de sexta a quarta-feira com vaga pra BDA digital. Então, os moleques ficam lá disputando. E quem ganhar é porque mereceu. Tá ali na BDA digital, mano. E se ele ganhar, futuramente, é o que eu quero fazer junto com a organização, mano. Trazer esses moleques aí. E pode surgir um novo artista da Aldeia Record. Vários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.